Tem um cabaro ali, o que é isso aí? Vocês prenderam bandidos aí, que cabaro é esse aí? Então, isso aí foi uma operação da DC Cyber, que é a Divisão de Crimes Cibernéticos, a primeira delegacia. Foi uma operação que foi feita hoje e eles cumpriram 22 mandatos de busca em São José dos Campos, Jacareí, Diadema e também em Minas Gerais. E esses veículos, esses sete veículos foram apreendidos com os investigados, que é uma quadrilha que desviava dinheiro através de golpes bancários. E aí esses carros eles compraram com esse dinheiro do crime. Então, esses carros foram apreendidos, estão aqui com a gente também no pátio aí, apreendidos aí esperando a determinação da justiça. Eu acabei de ver uma reportagem em que muita gente caiu naquele golpe da moeda virtual, do Bitcoin. E ouvi alguém dizendo assim que dificilmente quem investiu tem o dinheiro de volta. No caso desses carros aí, é possível o cara que caiu nesse golpe ter o dinheiro de volta ou não, Fábio? Tatiana, acontece o seguinte, nós tivemos casos aqui, porque geralmente são pirâmides, né? A pessoa promete para essas vítimas que eles vão ter um valor aí de 4%, 5%, 6% ao mês. Na verdade, eles são uma pirâmide. Eles vão pagando esses juros com as novas vítimas que vão ingressando na pirâmide. Chega um ponto, a pirâmide desaba, explode, ninguém recebe nada. Quando a gente consegue pegar esses bandidos, que eles têm algum patrimônio ainda, residência, imóveis, veículos, esse valor pode ser revertido, esses valores para as vítimas. Mas é difícil, entendeu? Então, o conselho que a gente dá é não acreditar em milagre, né, Tatiana? Se um banco está pagando, por exemplo, 1% ao mês, 0,9%, como é que alguém vai pagar 6? Então, não acreditar em milagre que depois vem o prejuízo. Olha, tem algum jeito, Fábio, das pessoas evitarem de cair nesse tipo de golpe? Então, eu acho, primeiro, é ver as corretoras. Se você tiver, assim, eu não entendo muito dessa parte de finanças, né? Mas quem aplica em Bitcoin é uma forma de investimento. Se ele estiver aplicando em uma corretora idônea e tiver realmente, ele tiver um Bitcoin, um fragmento do Bitcoin, isso é uma aplicação. Agora, ele não pode acreditar em milagre que ele vai aplicar, um exemplo, 100 mil reais e vai receber 4 mil, 5, 6 mil por cento ao mês, que é o que essas pessoas caem em pirâmides, que, na verdade, eles não têm, eles estão achando que estão aplicando em Bitcoin, na verdade, eles estão entrando num golpe e não vão receber nada, vão perder o que tem, né? É, tinha gente desesperada na outra reportagem que levaram tudo que a família tinha. Gente desesperada. Fica aí o helicóptero um segundinho. Pede o helicóptero para ficar onde está o garrafa. Por gentileza, pede para ficar onde está o helicóptero aí ou então o Vando salva a imagem. Por gentileza, Fábio, teve mais alguma outra operação? Não, até não, hoje não. Hoje aqui, a gente também, as delegacias acabaram pegando, duas delegacias pegou uma quantidade grande de entorpecente, uma delegacia quarta do patrimônio pegou 300 quilos de cocaína em Campinas, a primeira pegou 315 de maconha também em São Pedro, então o Dei que está trabalhando bastante, está trabalhando no estado inteiro, graças a Deus. Boa, parabéns, o senhor e a Suip revitalizaram o dengue aqui em São Paulo.